Na altura das festas é quando se faz mais este bolo na altura do Natal. Na altura do Natal as pessoas gostam de ter o bolo real na mesa. Este bolo é à base de amêndoa, à base de amêndoa, ovos e açúcar, que é o coleiro, basicamente. Fazemos um ponto de açúcar onde misturamos a amêndoa e os ovos. É onde depois vai arrefecer, tende a arrefecer bem, para depois nos separar na forma. E na forma, na própria forma, nós pomos uma camada de massa e ao meio metemos uma camada de gila. Gila, metemos assim direto em cima da massa, que não misturamos na própria massa. Depois leva outra camada por cima do creme. Vai ao forno a cozer e depois, quando arrefece, leva o fondant, leva a gila depois para enfeitar e a coroa. Pronto. E os shoes dogs. E os shoes dogs, exatamente, para acabar, para arrematar. Gosto bastante do que faço. Porque acho que é importante a gente gostar do nosso trabalho. Foi o que escolhi. Comecei a trabalhar aqui dois anos antes de casar. Já lá vão 22 anos. Eu vou também investigando muito, tirando muitos dos livros antigos e com pessoas que são na cara da terra, que faziam anteriormente doces. Fui buscar as receitas com elas. Aprendi esse bom real. Aprendi com um casal de velhotes que fazia bolos canas alcaços que tinha e que vendia. Mesmo na própria casa deles, depois tinha um balcão e que vendia. Mas acho que acompanhar é melhor só um cafezinho. Só mesmo para cortar o doce. Porque é uma bomba. É uma bomba que amarela. Aprendi com um casal de velhotes que fazia bolos canas alcaços 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 Obrigado.